Calerosamente, rock pauleiro aí pra gente, esqueci, ele pediu isso também, e de pé, uma salva de palmas pro último que lutou o dia inteiro pra estar aqui, Juliano Torriani! Mais forte esse som aí, vai lá, vai lá, vamos lá nas palmas, só um pouquinho, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá! A gente tá dando um probleminha nos slides, bom, eu vou dar um depoimento aqui rapidinho, o Ricota falou de SEO, alguém nunca tinha ouvido falar de SEO aqui? Não, todo mundo já ouviu falar? Cara, quero dar um depoimento pro Ricota, que eu sou aluno dele, desde 2008, participo também lá da agência Mestre, E o depoimento que eu quero dar é de resultado. Eu faço hoje sete dígitos por ano com tráfego orgânico, com AdSense. Então, enfim, aprendi com o cara, fui aprimorando umas coisinhas, fazendo mais umas porcariazinhas, que ele não gosta, mas funciona. Então, Ricotinha, valeu. Cara, seguinte, quero falar um pouquinho como que a gente pode dobrar o ROI das nossas campanhas, simplesmente olhando pro lugar certo, fazendo as coisas da forma certa. Quem aqui já vende na internet? Quem vende? Beleza. Quem tem uma dor de não saber de onde vêm as vendas? Alguém tem essa dor? Não? Beleza, tem alguém que levantou os dois braços lá. Beleza. Vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês um caminho de como vocês podem fazer de uma forma simples e gratuita, como você pode medir as suas campanhas e como você pode escalar elas e investir de forma correta e com inteligência. Beleza? E, pra começar, eu quero mostrar essa imagem aqui. Ela vai fazer sentido. Vamos ver se vira. Potência não é nada sem controle. A gente falou pra caramba de tráfego aqui. Tráfego é o meu core business, é o que eu mais sei hoje é de tráfego. E, tipo, tráfego sem métricas não existe. Potência sem controle não existe. Tráfego não é nada sem métricas. A gente pode comprar tráfego de toda a internet. Se a gente não sabe o que está efetivamente gerando as nossas vendas, a gente até pode continuar comprando se está dando ROI positivo, mas a gente não vai conseguir escalar. Então, a ideia aqui é mostrar pra vocês um caminho de como vocês podem escalar as suas campanhas e aumentar o retorno do investimento, que é, no final, o que interessa. Muita gente fala sobre faturamento, sete dígitos e tal, mas nunca fala de lucratividade. Bom, como é tráfego orgânico, no meu negócio, minha lucratividade é relativamente alta. E eu gosto de falar uma frase, o Vitor até gosta muito, faturamento é vaidade. Então, a gente vai falar de lucratividade, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Pensa no lucro, não no faturamento. E as métricas vão te ajudar a chegar no lucro, não no faturamento. Beleza? Vamos nessa. Esse aqui é o bônus que eu vou deixar pra todo mundo. É uma planilha de controle, onde eu tenho algumas informações aí. E pra quem ficar até o final, vai ganhar de presente na terça-feira. Vai estar lá na área de membros. Ela vai te dar algumas informações interessantes. Aqui tem alguns gráficos que eu gosto de olhar. Vai falar um pouquinho sobre ROI, evolução dia a dia e tal. E tudo isso, vocês podem trazer automaticamente, se quiser, através de alguns plugins dentro do Google Planilhas. Mas, dá pra fazer na mão também, caso você não queira investir. É 70, 80 dólares o plugin. É Supermetrics o nome dele. Enfim. Mas, eu vou deixar pra vocês isso aqui. E eu vou mostrar agora, como vocês podem organizar suas campanhas, pra vocês chegarem nisso aqui. Porque essas informações, elas só vão ser possíveis de ler, se vocês organizarem o tráfego de vocês. E isso, como eu gosto de falar, é um planejamento que a gente tem que fazer. Então, primeiro, eu vou planejar todas as minhas campanhas. Vou criar padrões pra mim e pra minha equipe, principalmente pra minha equipe, pra eu poder escalar. Vamos nessa? Estão comigo? Alguém quer ver isso? Alguém tem essa dor aí? Beleza. Só pra ver se tá todo mundo acordado aí. Vamos embora. Esse é um grande problema, acho, da maioria. Não sei de onde vêm minhas vendas. Não faço ideia disso. Eu vou mostrar um cenário aqui, legal. Tá meio escuro. Mas, basicamente, aqui, ó, sem origem, 239 vendas. Aqui embaixo, sem origem, 67 vendas. Então, eu não tenho como escalar, porque eu não sei de onde tá vindo minhas vendas. Eu não faço ideia de onde vêm. Se eu botar um tracker, fica fácil. Mas, eu não quero pegar soluções mais complexas. Então, e por que que isso acontece? Por que que a gente começa a ver lá no Hotmart, na Monetize, na Eduz, não ter o resultado das vendas lá? Porque a gente não traqueia as nossas campanhas. A gente não usa o SRC do Hotmart. Alguém não conhece o SRC? Bastante gente, até. O SRC é um parâmetrozinho que tu coloca no final do teu link pra dizer de onde tá vindo a tua campanha. E, com a inteligência certa, com o padrão certo, tu consegue saber de onde vêm as vendas. Eu vou falar mais sobre isso. Esse aqui é o resultado de uma campanha que eu fiz, onde eu tenho só três sem origem. Que eu não sei por que que tá sem origem, enfim. Mas, a maioria delas tem origem. E eu consigo saber qual é o e-mail que me gerou mais vendas. Amanhã, tarde, posso modelar, ver qual é o assunto, qual foi o conteúdo daquele e-mail. E, otimizar ele pra gerar mais vendas ainda. Aqui também é o meu segundo, a segunda etapa do funil. Onde aqui, eu sei que na aula 1, gerou mais vendas do que na aula 2. Enfim. E algumas pessoas saíram do webinário, foram direto pro YouTube e também compraram. Então, eu consigo medir, a partir do momento que eu começo a traquear e começo a seguir o padrão que eu vou ensinar pra vocês hoje. Então, é possível acompanhar todas as suas vendas com o SRC e o Google Planilhas. É só seguir o padrão que eu vou mostrar. E, pra poder mostrar isso, vocês vão receber um material no final dessa palestra. Onde o exercício que vocês vão fazer em casa, que é pra poder saber como vocês vão medir e o que vão medir, é entender qual o cenário de vocês, qual o cenário de tráfego da empresa de vocês. Aqui, só pra dar um exemplo rápido, aqui são todas as fontes de tráfego. Você vai ter que botar quais que você já usa. Pra onde você tá mandando tráfego? Eu peguei alguns cenários padrões, tipo, eu mando tráfego pra uma pre-sell, um pre-frame, depois pra página de vendas. Mando tráfego pra um webinário, pra uma isca digital, pra um funil, enfim. E direto pra página de vendas. Aí, a partir desse cenário, entendendo esse cenário, daqui ele vem pro checkout, do checkout pode virar um boleto ou virar um cliente. Do boleto ele vem pra uma recuperação e vira cliente. Quais são as taxas de conversão de cada parte dessas? Estou comprando tráfego pra página de vendas direto. Tá me dando uma taxa de conversão de 0,2% e um ROI de, sei lá, 100%. Agora, se eu botar dinheiro na pre-sell, eu tô conseguindo um ROI de 200%. Aonde eu vou botar mais dinheiro? Entende? Então, a primeira coisa pra gente medir é ter clareza. É saber qual é o nosso cenário e aonde tá chegando o tráfego. E se a gente não tem, no mínimo, quatro pontos de contato do tráfego com algum lugar, você tá perdendo dinheiro. Se tá só investindo em página de vendas direto, é o que tá menos convertendo hoje, você tá perdendo dinheiro. Então, começa a criar outros caminhos de conversão. Isso aqui não é métricas, é um pouco de tráfego, mas faz o teu cenário. Isso aqui é um desenho que tu precisa fazer em casa pra entender onde é que você tá. E aí, saber como pode medir tudo isso. Beleza? Esse aqui é um caminho normal. A gente pega, só pra exemplificar melhor, YouTube Ads, Facebook Ads, AdWords e SEO, manda direto pra página de vendas, vai pro checkout e vira cliente, ou gera boleto e vira cliente. Dá pra gente medir a conversão de cada uma dessas etapas e entender onde a gente pode melhorar. No final da palestra, a gente vai fazer um exercício e entender como que isso aqui pode gerar mais lucro se a gente otimizar pequenas coisas. Mas, sem dados, eu não tenho nada pra otimizar. Beleza? Faz sentido? Ivan, faz sentido? Ivan foi embora já. Beleza. E, olhando aqueles dois cenários, tá? Olhando esses dois cenários, a gente pode fazer algumas perguntas aqui. Qual fonte de tráfego que eu tenho o melhor ROI? Qual a taxa de conversão do meu funil? Quais campanhas que geram o melhor retorno em cada fonte de tráfego? Qual a melhor estratégia de vendas? É direto pra página de vendas? É pré-seu? É funil? Onde eu devo investir mais? Alguma dessas perguntas vocês já fizeram? Sim? Não? Pouca gente? Ninguém tem essas dúvidas? Quem não tem essas dúvidas? Quem tem alguma dessas dúvidas? Beleza. Só pra saber se eu tô falando pro público certo. E só pra botar todo mundo na mesma página, existem diversas métricas, tá? Eu vou me concentrar hoje em métricas de vendas e ROI de tráfego. A gente tá falando de negócios aqui. Quando eu falo de ROI aqui, é simplesmente o seguinte. Investi 500, voltou 1.000. Esse é o meu... E eu vou fazer o cálculo do ROI. Beleza? Eu não coloquei aqui o teu imposto da plataforma. Não coloquei aqui os custos da tua empresa. Então, isso você vai ter que fazer depois. Não é o que entra pro fluxo de caixa da tua empresa. É só o ROI do tráfego. Já serve pra escalar, mas aí tu tem que colocar dentro do teu negócio pra ver se vale a pena. Beleza? Vou deixar todo mundo na mesma página. Então, vamos lá. Vamos falar de cinco passos de como a gente pode medir as campanhas. Beleza? Agora, é um passo a passo. Vocês vão receber esse material, mas eu vou falar algumas coisas que não estão no material. Então, é legal prestar bastante atenção. Primeira etapa é a gente preparar a nossa casa. Quando a gente tá em casa e vai receber visita, a gente organiza toda a casa. A gente não deixa a roupa no chão, não deixa a toalha em cima da cama. Então, a gente organiza a casa, certo? Quando a gente começa a comprar tráfego, a gente tem que organizar a nossa casa também pra gente poder ter dados e com dados a gente pode escalar. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa é começar a colocar os pixels no lugar certo. Não sei se vocês sabem ou não, mas dentro do Hotmart, tu pode colocar os pixels de rastreamento. Tanto como produtor, como afiliado. Essa aqui é uma tela de afiliado, por exemplo, do evento de marketing, onde eu vou colocar lá o pixel do Facebook e do Google Analytics. E o Hotmart fez uma implementação lá com o pixel do Analytics, que o Ricota falou, e quem ajudou a fazer foi o Frank lá. Então, tá funcionando muito bem. Eu testo isso e funciona. E a minha proposta aqui é que vocês comecem a medir as campanhas através do Google Analytics. Se quiser ir mais além, pode usar um tracker tipo 99. Primeiro passo, a gente vai colocar o pixel lá. O pixel do Facebook e o pixel do Google. Dentro da Monetize, também dá pra fazer isso. Você vai ter que criar uma campanha lá na Monetize. Criando a campanha, seleciona a página, pixel novo, ID do pixel, executar no checkout sim. Fazendo isso, você vai ter uma inteligência no pixel do Facebook, onde você vai poder fazer um funil de pixel e otimizar melhor as suas vendas. Você vai saber quantas pessoas chegaram até o checkout, quantas compraram, quantas chegaram até a página de compras. Basicamente, é pra isso que a gente vai instalar esses pixels. Isso ajuda a otimizar e aumentar a nossa conversão. O Google Analytics. A gente tem que instalar o Google Analytics no nosso site. Em todas as páginas, tem que instalar o Google Analytics. Então, essa primeira parte é uma parte técnica, onde você vai pedir pra alguém de programação, algum desenvolvedor, fazer isso. Se caso você, não seja essa pessoa. Se é eu, o empresário, é você mesmo. Então, o código do Google Analytics, coloca em todas as páginas pra poder começar a acompanhar isso. Alguém não conhece o Google Analytics? Todo mundo conhece? Todo mundo sabe pra que serve? Beleza. Legal? Além de instalar o código do Google Analytics, tem que criar os eventos de conversão. Sem os eventos de conversão, você não vai saber quando gera uma nova venda. Você só vai ter dados de acesso. Então, é só procurar no Google rapidinho. Como eu crio um evento de conversão, você vai ver aqui dois eventos. Eu criei um de boleto e um de venda. É só o que eu estou acompanhando nesse momento. Nos últimos sete dias, 38 vendas e 5 boletos. É isso aí. Então, enfim. Através disso, eu consigo saber de onde estão vindo as minhas vendas. Dentro do Google Analytics. Então, como o Tesman falou, que ele estava traqueando em cinco lugares diferentes. Eu traquei dentro da plataforma, que é dentro do Facebook e do Google. Traquei no Google Analytics. Dentro do Hotmart. O que eu tenho lá é toda essa informação. Que eu vou mostrar como vocês podem criar isso. E eu tenho aquela planilha de acompanhamento. Que eu busco direto das fontes de tráfego. Então, eu faço uma redundância para saber exatamente de onde vem cada uma das vendas. O que mais tem aqui? Não sei se vocês viram, mas teve uma implementação nova que eu vi no Hotmart. Não sei se tem na Monetize, porque eu não vi lá. Mas no Hotmart tem. Primeiro é o pixel do Facebook. Você vai colocar esse pixel em todo o site. Todas as páginas. Entra lá no Facebook. Pixels. Pixel Code. Coloca em todas as páginas. E também, quando você vai fazer campanhas de lead. Pessoas que trabalham com funil, principalmente. Na página de obrigado de lead, tem que colocar um tracker personalizado. Para a gente saber que foi gerado um lead através dessa campanha. E também a gente pode otimizar por leads. Isso tudo, além de traquear, ajuda a otimizar as campanhas. Não é o objetivo de falar de tráfego. É só de métricas. Então, esse script fica aqui. Pode parecer difícil agora, mas é simples. Um desenvolvedor consegue fazer tranquilamente. É só vocês entenderem. Até que para contratar alguém, vocês precisam saber o que essa pessoa vai fazer. Então, esse é o objetivo de mostrar essa parte técnica. E é um passo a passo. Aqui também, as conversões personalizadas que eu estava falando. A gente consegue agora acompanhar as conversões por boleto e as conversões por cartão de crédito. Qual é o problema do acompanhamento disso? Por que aparecem oito vendas no Facebook e só tem duas vendas lá no Hotmart? Porque existe uma página no meio quando a gente faz uma conclusão de compra. Quando faz a conclusão de compra de qualquer plataforma, antes de ir para a nossa página de obrigado, tem uma página no meio que é a da plataforma. E aí o cara tem que clicar em ok para ir para a nossa página. Então, isso acabava fazendo com que a gente recebesse duas conversões e era uma só. Com essa informação aqui, você consegue fazer uma conversão personalizada lá e saber exatamente quando vem uma venda de boleto e uma de cartão. Por causa dessa informação. A gente vai aqui nessa URL, cria um evento de tipo de pagamento, Payment Type. E aqui coloca Credit Car, Compra. E aqui Billet. E adicionar informações de pagamento. Payment Type contém Billet. Eu consigo saber que isso foi uma conversão por boleto ou foi uma conversão por cartão de crédito. Beleza? Então, a gente vai conseguir acompanhar todas as conversões das nossas campanhas. Dentro do AdWords também, está fazendo campanha de AdWords, vai ter que criar as tags de remarketing. Vai lá em biblioteca compartilhada, vai visualizar, configurar remarketing e vai colar o código em todas as páginas. Para que você vai usar isso? Para fazer remarketing dentro do Google. E também para poder criar públicos. Enfim, vai te ajudar a fazer as campanhas. E além disso, vai ter que criar conversões personalizadas também dentro do AdWords, para te poder acompanhar todas as vendas dentro do AdWords. E aí você vai ter que fazer uma configuração. Se for lead, botar o nome de lead, nenhum valor. Se for venda, coloca aqui venda e o valor. E aí você vai colocar na página de conversão. Ou de obrigado de lead, ou de obrigado de compra. Beleza? Fica tranquilo. Vocês vão ver esses slides depois. Vocês podem passar para o desenvolvedor. Ele vai saber o que fazer. Fica tranquilo. E se quiser facilitar toda a vida, dá uma estudada no Google Tag Manager. No curso lá da agência Mestre tem como usar isso aqui. Tem uma recorrência lá legal. A Ricota não fez pitch, mas enfim. Vamos lá. Beleza. A gente entendeu que a gente precisa preparar a casa. Nossa casa está organizada agora. A gente já tem todos os pixels nos lugares certos. A gente consegue já acompanhar todas as nossas conversões. Agora a gente tem que criar o nosso padrão. Quem aqui tem equipe na sua empresa? Ninguém tem equipe? Poucas pessoas, ninguém tem? Beleza. Nessa equipe existe um padrão de criação de campanhas, nome de campanhas? Existe esse padrão? Sim? Não? Não? Beleza. O que eu vou mostrar aqui é um padrão de como vocês podem usar as UTMs. Vou mostrar também o que é UTM. E o SRC, para você ter as informações que você precisa na hora de ler os resultados das suas campanhas. Beleza? Vamos nessa. Primeiro, o que significa essa porcaria de UTM? Alguém não sabe? Nunca ouviu falar em UTM? É, tem bastante gente. Alguém usa UTM? Algumas pessoas. Beleza. Já está... A galera já está na frente aí. O que significa isso? Uma tag UTM é utilizada para fazer um rastreamento de campanhas online. Para te acompanhar o resultado dos seus investimentos. Basicamente, ela vai definir de onde vem cada campanha, de onde vem o tráfego que chega até o seu site. Vou passar por cada uma dessas dimensões, só para vocês entenderem o que é. E eu quero mostrar a importância disso. Entender o que é e o que fazer com elas. E por que é muito importante isso. UTM, eu vou fazer um padrão, onde eu tenho quatro dimensões. Tem até cinco dimensões, mas essas quatro são as que a gente utiliza. No source, a gente vai definir lá qual é a origem do tráfego. Qual fonte de tráfego? Está vindo do Google, do Facebook, é referência, é um e-mail. Então, eu vou definir essa source lá. Depois, eu vou definir qual é a mídia que veio esse tráfego. Para eu poder escalar em cima dessa mídia. Qual campanha gerou mais resultado? A minha campanha de imagem no Facebook ou a minha campanha de vídeo? Eu posso analisar isso, intensificar e botar mais dinheiro em cima disso. Então, aqui no Medium, eu defino orgânico, CPC, referral, enfim. Qual o local que vai me ajudar a tomar uma decisão. Algumas vezes, por exemplo, no lançamento que eu estou fazendo nesse momento, eu coloquei aqui no Medium, remarketing desktop, remarketing mobile. Para eu saber o tráfego mobile e o tráfego desktop que estão vindo dessas sources direto no real time. Então, você pode personalizar. A questão toda é criar um padrão. Eu vou mostrar como eu tenho um padrão para isso. Além do Medium, eu tenho o campaign. O campaign eu utilizo para agrupar resultados de campanha. Por exemplo, eu fiz uma campanha lá dentro do Facebook e eu dei o nome dela de campanha 1. Todos os anúncios dessa campanha 1, eu vou colocar lá na tag campaign, campanha 1. Depois eu venho no Analytics e vejo quantas conversões tiveram. Comparo com o quanto eu investi, eu tenho o valor de ROI. Então, o campaign serve para agrupar informações de campanhas. Agrupa informações de campanhas. E o content é uma informação de cada anúncio. Dentro do content, eu coloco algumas informações. Tipo, qual é o anúncio que veio esse tráfego? Qual é o e-mail? Qual o post? Ou do Facebook? Ou do artigo de blog? Enfim, qual é o conteúdo que realmente está gerando essa conversão? Num padrão que eu uso, num produto que eu trabalho, esse content é só o código do what do YouTube. Aí eu consigo saber quais vídeos estão me gerando mais vendas. Tipo, essa semana eu começo a gerar vendas de um vídeo que eu tinha deixado esquecido e por algum motivo ranqueou. Com essa informação, eu posso trabalhar esse vídeo e potencializar ele, mostrar ele em outras fontes de tráfego para gerar cada vez mais vendas. Então, se você não traqueia as suas vendas, você não consegue ampliar e aumentar o seu ROI. Então, você não sabe que aquele vídeo está convertendo. Alguém sabe qual o vídeo que mais converte no YouTube? Ninguém sabe, cara. Tem uma pessoa que sabe. Beleza. Eu sei qual o vídeo mais converte. O que eu faço com esse vídeo? Eu jogo ele no Facebook, eu crio um artigo dele, eu potencializo ele em todos os lugares, porque ele está vendendo. Entende? Se a gente não tem informação, a gente não aumenta o resultado do nosso negócio. E aqui tem um modelo de UTM que eu utilizo num projeto que tem aqui as campanhas, Medium, Content. Enfim, tem o padrão aqui. Vocês vão receber a planilha que vai poder criar essas URLs. Vai ficar fácil. O único trabalho que você vai ter que fazer é criar esses padrões. De onde você está gerando tráfego? Coloca ali no Source. Que tipo de mídia que você está usando? É imagem? É vídeo? São artigos? É vídeo do YouTube? Crie os padrões da tua Medium aqui. Eu criei meus padrões aqui. No caso, tem imagem, vídeo. Isso aqui é um tipo de artigo que eu uso. É o VSL aqui, Video Sales Letter. Então, eu criei alguns padrões para eu saber de onde está vindo esse tráfego. Dentro aqui do Content, eu botei descrição do e-mail, nome de anúncios no Facebook, post do site, vídeo de YouTube. Então, eu criei o meu padrão. Quem está trabalhando junto comigo, segue esse padrão. E aí, eu consigo lá no Analytics fazer uma análise rápida do que está gerando resultado e o que não está gerando resultado. Vocês vão ter acesso a essa planilha onde vocês podem criar o seu padrão e só vir aqui e selecionar as opções. Seleciona o URL, qual é o Source, qual é a imagem, qual o Content. Seleciona isso aqui, copia esse link, cola lá na fonte de tráfego e começa a anunciar. Tem um pequeno probleminha aí que, às vezes, fica um link muito grande. A gente pode usar um encurtador como o Bitly ou usar um plugin pré-relink. Podia ter posto aqui, mas eu não coloquei. Ou o redirect. É um plugin WordPress que ele faz esse redirecionamento. Depois, vocês me mandam um e-mail lá e eu digo qual é o plugin. Aqui é um exemplo do que acontece quando a gente começa a traquear. Olha aqui essa primeira parte, sem origem. O que estava acontecendo? Eu estava recebendo muito tráfego porque eu não sabia de onde era esse tráfego. Eu criei um script para pegar todo o tráfego que chega e construir as UTMs automaticamente. E eu consegui descobrir que tem muita coisa sem origem aqui que eu não consegui. Na verdade, que eu não sabia o que era. Depois de um tempo, eu consegui mudar. Mudando o script, eu descobri o que era. Mas, olha só todos os outros lugares que têm informações. Facebook Ads, SEO, Hora do Enem, que é um site, enfim. E esse outro exemplo aqui, que é quando eu estava comprando leads, onde eu tenho várias de Facebook Ads, imagem. Aqui, exatamente, cada um dos anúncios. Eu consigo identificar aqui qual a campanha, qual o anúncio que está me gerando mais tráfego e mais conversão. Com isso, eu posso escalar em cima desses anúncios. Eu posso ver qual a copy que funcionou melhor e começar a replicar isso. Então, eu ganho inteligência olhando para o Analytics. Eu não preciso entrar na ferramenta, porque dá muito trabalho. Tem muita coisa para fazer. Então, é só a gente criar um padrão. Vocês querem saber como a gente pode descobrir tudo isso que eu falei até agora olhando para o SRC do Hotmart? Alguém quer saber? Eu vou olhar para o SRC só lá no Hotmart, e eu vou descobrir tudo isso. Como que a gente pode fazer? A gente pode criar um padrão para o nosso SRC. Quando eu vou criar o SRC lá, no final, que eu vou colocar no final do meu link, se eu tenho um padrão, cada venda que acontece, eu consigo saber de onde vem. Então, no meu padrão aqui, eu tenho a fonte de tráfego. Qual é a minha fonte de tráfego? Vou vir para esse lado aqui. Aqui é o meu padrão. Eu começo a colocar as informações nessa ordem. Fonte de tráfego, campanha, conjunto de anúncios, post ou anúncio, página, página de Facebook, público e dispositivo. Eu crio esse padrão. Quando eu leio o SRC, eu sei exatamente o que está acontecendo. Eu vou deixar para vocês isso, para vocês verem esse padrão. Vocês podem criar o padrão de vocês e acompanhar só com o SRC. Eu falei do Hotmart, mas você pode usar, porque a plataforma que eu mais uso é o Hotmart. Por isso que eu estou falando bastante do Hotmart. Mas funciona na Monetize, funciona na Eduz, da mesma forma. Funciona em todas as plataformas. E se você tem e-commerce, não vai ser pelo SRC, mas pelo UTM Conta a gente vai funcionar também. É só criar o padrão. Então, aqui, eu defini esse padrão. Quando eu leio esse SRC, eu sei que ele veio do Facebook, é o post do dia 23 do 1, a página de vendas completa, e é completa com VSL e é na página aqui do Dicas Enem, que é uma página que eu tenho. Então, eu tenho esse padrão aqui e aqui em cima está a minha cola. Todo o meu time sabe isso. Aí eu consigo analisar mais rápido caso eu perca o meu traqueamento no Analytics, caso eu perca o meu traqueamento nos outros lugares. E essas UTMs, você pode usar, por exemplo, se você compra leads. Comprou lead e foi para o seu funil. Usa o UTM dentro do funil, sabe quais e-mails estão vendendo, quais campanhas estão funcionando. Então, a ideia aqui, com esse passo a passo, é que você possa implementar já segunda-feira isso e comece a saber de onde vêm suas vendas. Nem que seja em qualquer padrão, mas você vai saber o que está acontecendo, de onde está vindo. Então, basicamente, você vai usar o hotlink, já criou o seu padrão de SRC, vai usar um hotlink. Nesse hotlink, você vai fazer o padrão lá. Aqui tem um exemplo. Peguei o hotlink lá do Hotmart, botei o SRC no final e o padrão todo. Eu deixei ele maior aqui, só para vocês verem. Facebook, da campanha 1, do Adset 1, é o AD1. Isso aqui é um código maluco que eu uso, mas é uma copy 4, com a imagem 2, com a headline 1, com a descrição 1. Então, é um código meio maluco, mas eu sei exatamente o que está acontecendo aqui, porque está tudo naquela planilha que eu mostrei para vocês e eu consigo escalar através disso. Mulheres Aberto, é o meu público lá, mobile desktop. Provavelmente, uma campanha de remarketing. Enfim, se você criar o padrão, você vai conseguir ler. Isso aqui parece, nesse momento, parece meio difícil de fazer. Alguém está achando difícil fazer isso? Algumas pessoas estão. Cara, é fácil, é só criar o padrão, é só fazer de uma forma que você vai entender. Isso aqui pode ser simplesmente um código AD1, por exemplo. Se você entender o que é e de onde vem, está tudo bem. Isso aqui é o que eu uso. Esse aqui é o que eu uso. Como tem alguns produtos que eu tenho afiliados, tem que ver os códigos que vêm lá gigantescos, muito maiores que esse aqui, para saber de onde vem. Então, isso é importante. Beleza? Alguém aqui tem dúvida de como descobrir qual página converte mais? Qual sua página de vendas que converte mais? Beleza. Dentro do Hotmart, dentro do Hotmart, você pode usar o SCK. Alguém conhece o SCK como produtor? Algumas pessoas, sim. Beleza. Você pode usar o SCK por página de vendas. Eu criei o SCK página de vendas 1, SCK página de vendas 2, SCK página de vendas 3. Beleza? Depois que as vendas acontecerem, você vai tirar um relatório do Hotmart e vai pegar lá de onde veio o SCK. Ver quantas visitas chegaram em cada página versus quantas vendas. você tem uma taxa de conversão por página. Cara, isso é uma coisa simples que você pode usar. Outra forma de usar isso, tanto no Hotmart como na Monetize, na Monetize, você cria campanhas e você bota no checkout, no botão de checkout de cada página, você bota uma campanha. No caso do Hotmart, você vai criar uma oferta diferente para cada página e você vai ter essa mesma informação. Também, depois, na hora que você tira um relatório lá no Hotmart, você sabe de qual oferta veio cada venda. E assim, você tem uma taxa de conversão da sua landing page. São tudo informações que você pode usar para otimizar, para escalar e dobrar o seu resultado. É isso que eu quero que você te concentre. O que eu estou falando aqui é para você dobrar o resultado do seu negócio. Você tem que se concentrar nisso. Lembra que eu falei que potência não é nada sem controle? Se você não tem esse controle, você não vai escalar, não vai dobrar o resultado. Vamos para o passo 3, criar os anúncios. aqui é bem simples. Todo esse padrão que a gente fez, a gente criou antes de chegar na fonte de tráfego. Existe um outro passo gigante ainda que eu uso antes de começar a anunciar, mas depois que você cria o padrão, você vem aqui para a fonte de tráfego e você vai colocar o nome do anúncio, exatamente o nome que está lá e vai usar aqui. Na hora que você cria o URL lá, vai selecionar o URL no seu anúncio, você vai simplesmente botar todo o UTM lá, está vendo? Está toda a informação. E lá embaixo tem também o URL Parameters que fica bem lá no fundo, você pode colocar lá também. Colocando aqui, já vai acompanhar, tem os padrões Source, Medium, Content Campaign e o SRC. A gente sabe exatamente de qual anúncio que veio a conta. Então, para tudo isso que eu falei e para você conseguir ver no Analytics, conseguir ver até no próprio Facebook, você tem que fazer esse padrão aqui, tem que colocar os UTMs aqui. Aí a gente vai conseguir saber o que está convertendo, o que não está. Aqui embaixo o URL Parameters, é só rolar a tela ali no Facebook mesmo, você vai ver esse URL Parameters. Existe uma estratégia, essa é uma dica, que a gente pode reaproveitar anúncios dentro do Facebook que já tem sinais sociais. Sabe aquele anúncio que já tem um monte de curtidas, um monte de comentários e que ele está performando muito bem, você pode aproveitar ele e mostrar para outros públicos e escalar ainda mais o seu resultado. Usando os parâmetros aqui embaixo, ele vai substituir ou adicionar no link que tem naquele anúncio. Então, você mesmo fazendo um outro anúncio para um outro público, você pode criar novos parâmetros e vai saber que veio desse novo anúncio, desse novo público. Beleza? dentro do próprio Facebook, é só clicar nesse carinha aqui, aqui tem um sinalzinho de interroga, ele tem informação do que é isso aqui, ele vai te dar essa dica. Beleza? Está tudo lá no Facebook. Dentro do Google AdWords, você não precisa colocar UTMs, se você não quiser, porque ele codifica automático, você vai ver lá dentro do Google Analytics, todas as suas campanhas, todas as informações lá, vai saber o que está convertendo, o que não está convertendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, não precisa fazer nada, simplesmente tem que ativar uma tagzinha, eu vou mostrar na próxima slide. Do Tabula também, você pode fazer isso. Essa aqui, quem nunca, quem já anuncia no Tabula, nem sempre sabe dessa informação, mas aqui, eu tenho essas informações aqui, site e title e thumbnail aqui. Essas três informações, ele vai saber exatamente qual é o site, qual é, qual o title, qual o título do teu anúncio no Tabula e qual a imagem que tu usou lá no Tabula que está gerando a conversão. Então, tu pode botar essas informações lá que ele vai te mandar. Só que tem um problema, quando a gente tem a produtor, a gente está mandando o tráfego da fonte de tráfego direto para uma página de vendas e nessa página de vendas, a gente tem uma coisa que é o seguinte, aqui em cima eu tenho um SRC, tem um código aqui em cima e aqui embaixo, que é quando eu passo o mouse em cima do botão, tem outro código, é diferente, vou mostrar maior aqui. Olha esse código aqui, ele é um e aqui embaixo ele é outro código, que está na página de vendas. O que vai acontecer? Eu vou ver lá no Hotmart que veio uma venda desse cara aqui, só que na realidade veio dessa campanha aqui e aí eu acabo perdendo o traqueamento. aí que eu tenho que chamar um cara que é nosso amigo programador para fazer um scriptzinho para eu buscar uma informação de um lado e colocar no outro. O programador vai saber como fazer isso. Basicamente, ele vai pegar o que está na URL e vai jogar no botão. E aí, você não perde esse traqueamento, porque aí você sabe exatamente qual a campanha que está gerando vendas. Senão, vai ficar simplesmente vendo o SRC daquela página, você sabe que aquela página gerou, mas não sabe qual a campanha. Beleza? Passo 4 é a gente já preparou tudo. A gente já tem a casa, a gente já tem o padrão, a gente já tem tudo. Agora, o que eu vou medir? Eu vou ter os dados lá. Nesse momento, a única coisa que eu fiz é você tem os dados, você já tem as informações. Agora, o que você vai medir? O que você vai fazer para aumentar o seu resultado? Basicamente, eu gosto de falar que a gente tem que medir quais dados vão me ajudar a tomar decisões estratégicas para o meu negócio e que se algum dado estiver ruim, eu vou perder o ROI. Então, se alguma dessas métricas que eu vou mostrar agora estiver ruim, é sinal de que eu vou perder um pouco de dinheiro. Então, eu tenho que tomar uma ação. Então, basicamente, a gente vai falar de alguns KPIs, são indicadores de desempenho, que a gente tem que ficar olhando sempre no nosso negócio. Caso algum esteja ruim, lembra que o Tesman falou, quando esse aqui está ruim, eu vou lá embaixo falar com a galera? É mais ou menos isso que eu quero mostrar aqui. Basicamente, a gente tem alguns indicadores rápidos de desempenho, no caso aqui, ROI e CPA. Isso aqui eu estou falando de venda direta. São dois básicos que a gente vai olhar, o ROI e o CPA. Se o meu CPA está muito baixo, eu posso escalar, eu vou aumentar e eu vou fazer mais vendas. Se ele passa do valor de quanto eu ganho por venda naquele produto, eu tenho que dar uma olhada nas minhas campanhas. Beleza? Então, a gente vai ficar olhando esses dois carinhas aqui. E, basicamente, eu botei aqui os caras, CPA ou ROI, e eu incluí o custo por lead, que é o que eu posso fazer com essa informação quando eu estou medindo. Se eu estou olhando aqui para o custo por lead, por exemplo, eu posso analisar ainda micrométricas. Eu tenho aqui em cima os KPIs, são indicadores de desempenho. Quando eles estão muito altos, eu tenho que fazer uma ação e como eu corrijo eles? No custo por lead, eu vou trabalhar a taxa de conversão de páginas de captura, CTR de campanhas, conversão de lead, para lead duplo, frequência. Então, eu vou dar uma olhada nessas informações aqui para ver como eu posso melhorar. CTR das campanhas, como é que eu mexo? Melhorando a minha copy. Taxa de conversão da página de captura. Eu vou analisar o que tem no meu anúncio com a minha página de captura e vou ver se eu consigo melhorar isso. Aí, eu baixo o meu custo por lead. Entendeu? Então, essas informações aqui, essas micrométricas, quando eu estou acompanhando, eu consigo melhorar o meu custo por lead. Quando eu estou falando de aquisição, tem algumas outras informações que eu posso olhar. Como é que está a minha taxa de conversão da landing page? Está baixa. O que eu posso fazer para melhorar? Posso olhar um pouco para esses lados também. Como é que está o CTR dos meus anúncios? Será que eu não posso melhorar a minha copy de novo? Será que eu não posso mudar o anúncio? Então, são algumas coisas que eu posso olhar para conseguir melhorar essa aquisição. Tempo na página, na realidade, é tempo de carregamento da página. Uma página que está muito lenta para carregar pode fazer com que você perca vendas. Porque o cara vai clicar, não abriu, ele vai para o concorrente. O que o Ricota mostrou aqui, basicamente. Então, basicamente, a gente vai olhar para isso. Eu quero que você dê uma conferida nisso. Seu produto, qual o lucro que você tem, qual a sua meta de CPA. Se estiver acima dessas metas aqui, de CPA, por exemplo, sua venda está acima de R$25, acima de R$50, você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que tomar uma ação para melhorar isso ou simplesmente pausar as suas campanhas. Então, são os indicadores que você tem que ficar olhando para não perder dinheiro. Quando a gente fala de ROI, eu gosto de olhar ROI por fonte de tráfego, quanto cada fonte de tráfego está me dando resultado. Gosto de olhar ROI por campanha, ROI por conjunto de anúncios, e você pode ver que aumenta o resultado, e ROI por anúncios. Aí eu consigo saber qual o anúncio está me dando mais retorno em cada campanha que eu estou fazendo. E eu vou escalar em cima disso. Então, olhando para essas informações, você pode olhar na plataforma, você pode olhar no Analytics, você pode olhar num tracker que você estiver usando, você consegue melhorar o retorno do seu investimento. Então, você tem que estar olhando para métricas. Essa é a mensagem que eu quero passar aqui. E o passo cinco é o que eu vou fazer com esses dados todos. Beleza, eu já medi tudo, eu já vi o que está acontecendo, mas o que eu posso fazer para melhorar, o que dá para trabalhar nisso? Olha só, estou olhando os ROIs de novo, ROI por campanha, ROI por conjunto de anúncios, e ROI por anúncios. Então, eu posso usar esses dados para escalar. Então, a gente vai fazer um funil de métricas e começar a trabalhar cada ponto disso, cada etapa que o cliente está. Lembra da hipersegmentação? O Roquembar falou disso, de hipersegmentação hoje de manhã. A gente vai fazer mais ou menos isso aqui no nosso tráfego. O Ress falou também sobre funil na parte da descoberta, consideração e venda. Eu posso fazer isso com tráfego. Exatamente o que ele faz com tráfego orgânico, eu posso fazer com tráfego pago e acompanhar esse meu funil de métricas e ver como é que eu faço para melhorar a minha conversão. Então, de novo, eu vou mostrar aqui essa telinha onde eu tenho aqui algumas coisas, impressões, cliques, pessoas que foram até o checkout, pessoas que compraram. está vendo que aqui eu tenho umas taxas de conversão, meu CTR está 2.46, gera esse número de cliques, desse número de cliques gera esse número de pessoas que vão até o checkout e daqui um número de vendas. É um funil. Eu trouxe esse funil para cá e eu estou pegando as taxas de conversão que tem cada um deles. E eu vou fazer uma simulação. Eu estou medindo isso tudo. Eu estou partindo do princípio que você está medindo isso. Mediu, está legal, como é que eu melhoro, como é que eu dobro o meu resultado? Aqui que vem a mágica e aqui que é o que a gente vai fazer com todas essas métricas. Basicamente, eu tenho esse cenário, eu tive um lucro aqui de 16 mil reais aproximadamente, um ROI de 147. Aqui está meu funil, ficou um pouco claro demais, mas dá para ver aqui cada uma das conversões. Aqui, só para vocês verem, CTR está aqui, conversão está aqui, conversão está aqui embaixo. E se a gente aumentar o CTR? Se eu melhorar os meus anúncios, se eu melhorar a minha copy, se eu melhorar a congruência entre a fonte de tráfego e a parte de destino, o que eu vou melhorar no meu resultado? Só fazendo uma coisa simples, analisando um pouco, eu consigo aumentar aproximadamente 2 mil reais o meu lucro. Por vezes 12, dá em torno de 20 e poucos mil. Pode não ser um número tão bom, mas pensa isso em várias campanhas, vários produtos e começando a otimizar isso em grande escala. Isso aqui é um exemplo de uma campanha que eu tenho. E se eu aumentar aqui a parte de initiate checkout? Se eu melhorar as informações dentro da minha landing page e fazer com que as pessoas cheguem mais até o checkout? Eu posso aumentar aqui e um pouquinho ali eu aumento para 3 mil reais o meu lucro. Então, eu estou medindo tudo, tomei uma ação, melhorei a minha página de vendas e aumento o número de vendas que eu vou fazer com isso. E se por acaso eu adicionar um upsell, eu botei uma conversão ridícula de 1%, aumenta um pouco de 1.500 reais. Cara, a base de conversão de upsell é em torno de 10% a 15%. Você vai aumentar muito o seu lucro só adicionando upsell. Dica do Hockenbach, adiciona um upsell e do Thiago Bastos também já falou disso. Cara, adiciona um upsell e vai funcionar. E aqui você vai medir. E essa planilha, está lá, vocês vão ter acesso a ela. É só brincar com seus dados lá e começar a fazer simulações. Beleza? E parece difícil a gente acompanhar tudo. Parece sim que é um bicho de sete cabeças. Só que a gente pode automatizar tudo. Eu não faço, eu não entro nas ferramentas. Eu só entro em dois lugares. Na realidade, só em um, no Google Docs. E o Google Docs me traz todas as informações através de dois plugins. Um deles é o Zapier. Eu não sei quanto é o valor, mas ele é pago. E o outro dele é o Supermetrics. O Zapier, eu conecto na Edu, no Hotmart, na Monetize, jogo para cá, coleto, monto um dashboard. E aqui também, eu pego minhas fontes de tráfego, trago para cá através do Supermetrics, coleto e monto o meu dashboard. Então, eu faço tudo automático. Eu não preciso ficar lá metendo a mão. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, se você segue um padrão, se você prepara a sua casa, se você começa a acompanhar as suas métricas, você consegue automatizar tudo. e fica fácil. E só te preocupa em investir mais tempo em tráfego, em crescer o teu negócio e, enfim, melhorar o teu resultado. Eu não sei se alguém tem mais que uma conta em cada plataforma. Eu tenho, por exemplo, duas contas no Hotmart, tenho umas três na Edu, umas duas na Monetize e, cara, o e-mail é sempre diferente. Aí, eu fiz uma integraçãozinha, isso aqui é um bônus, só. Você pode ligar lá com as APIs das três plataformas, com o Zapier, essa ferramenta muito poderosa e mandar para o Slack ou para o Google Drive e ficar acompanhando as vendas direto lá no dia a dia para você ter uma informação rápida. Aí, você monta o teu dashboard e tal. Você consegue automatizar com isso. muito obrigado. Passou um pouquinho, mas estou errada. Valeu demais, Torriani. Obrigado. Luciara? Luciara está lá? Luciara está lá? Luciara está lá? Luciara está lá?